Música Nagaço, nabacaço, nabacalabaço Gigante por fora Mas menino por bem Acanto e marraço E me caço E me canto na barraia Deus hoje desperta dentro de você Mãoção tremenda E que você é mais feliz Deus tem a graça Para ser revelada nesse lugar Não tem diálogo a partir de hoje Que vai bater a sua graça Que vai bater a sua graça